Olá, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento e desse primeiro evento da nossa série de webinars está sendo já esse sucesso de inscritos. Atingimos o limite máximo de mil inscritos. Então, quero agradecer a participação de todos, já primeiramente, principalmente da organização, da Rede FioCru de Pesquisa Clínica, a nossa coordenadora Marcela, que deu muito suporte para nós, e a todo o GT de farmacovigilância que está participando da organização desse evento e aos nossos palestrantes, né, por terem aceitado o nosso convite. Um agradecimento especial à doutora Eliane Capucho, que vai iniciar o nosso evento, né, com a primeira palestra. Então, vou apresentá-la agora. Doutora Eliane Carneiro Capucho, professora adjunta no Departamento de Farmácia da Universidade de Brasília, consultora técnica especializada da OPAS, junto à Anvisa, e diretora técnico-científica da Acessos. É uma honra ter a sua participação aqui com a gente, doutora Eliane, muito obrigada. A honra é toda minha, Thalita, boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Farmacovigilância, vocês já sabem, né, minha paixão. E estar aqui para falar de farmacovigilância na pesquisa clínica é especialmente importante, né, porque nós aprendemos na universidade a falar de farmacovigilância pós comercialização, né. Então, pouco se fala nas formações, né, da área da saúde de farmacovigilância na pesquisa clínica. Então, só quem vai para a pesquisa clínica é que acaba conhecendo todo esse mundo e a importância da farmacovigilância. Eu tenho até essa missão aqui, agradecer a toda a organização, a Fiocruz, né, a Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica pelo convite. É um prazer estar aqui, então. Vamos lá falar, né, do que é esse papel da farmacovigilância na pesquisa clínica. Do que estamos falando especificamente, né. Eu deixo aqui meu QR Code para as minhas redes sociais, para a gente bater papo, a gente tem falado muito de saúde. E já quero dizer assim, que eu sou dos primórdios, né, da farmacovigilância, de quando a gente, ainda antes de ter uma primeira RDC, né, de resolução de diretoria colegiada da Anvisa, que obrigasse a farmacovigilância dentro das indústrias, né. E isso movimentou demais a farmacovigilância em si no país, né. Trouxe essa necessidade de ter formação de profissionais que estivessem habilitados para fazer a farmacovigilância como ela deve ser feita. E aí, voltando ao que eu falei, né, quando a gente fala assim, na formação, a gente olha sempre para o pós-comercialização e farmacovigilância está ali. Mas ali, no pré-registro, na pré-autorização, a gente precisa identificar os riscos, né. Então, a pesquisa clínica, ela é fundamental para isso, para que nós possamos avaliar, claro, os riscos, os benefícios, né, e fazer esse plano de gerenciamento de riscos. E quem faz o plano de gerenciamento de riscos, que no Brasil passou a ser obrigatório a partir de 2020, é justamente, né, a equipe da pesquisa clínica baseada em dados de farmacovigilância na pesquisa clínica. Muita gente não sabe que é obrigatório para fazer o registro de produto no Brasil e no mundo a apresentação do plano de gerenciamento de riscos, porque é ilusório achar que o produto não vai ter evento adverso. Todo e qualquer medicamento tem evento adverso. O que nós precisamos fazer é justamente essa balança risco e benefício. E aí nós vamos ver, será que esse produto tem um nicho que se beneficia mais, ou alguém que não pode tomar de jeito nenhum, mas ele beneficia outras pessoas, então eu posso trazer o produto para o mercado? Que tipo de doença é? Essa é a outra pergunta que a gente faz sempre. A pergunta que a gente faz, né, estou aqui colocando aqui para vocês, a pergunta que a gente faz é justamente que tipo de benefícios esse produto traz e quem são aquelas pessoas que vão se beneficiar? Sempre balança, benefício, risco. E é a farmacovigilância na pesquisa clínica que vai trazer essas informações. Nós sabemos e temos, né, que muitas vezes a farmacovigilância é vista como patinho feio, né, dentro das instituições. Por quê? Porque ela traz más notícias, né, ela não vende, ela não divulga todos os benefícios do produto, pelo contrário, ela vai falar de risco, né, mas se a gente utilizar inteligentemente essa informação que a farmacovigilância traz, nós vamos evitar muitos desperdícios lá na frente. Então, quando nós investimos numa farmacovigilância bastante atuante, também na pesquisa clínica, nós vamos ter, então, informações suficientes para determinar como esse produto vai ser comercializado. E isso vai ajudar muito na imagem das instituições, né, porque se chegar lá na frente, a gente não tiver monitorado adequadamente, nós podemos ter efeitos adversos e até danos aos pacientes, né, então, nós precisamos olhar isso com carinho. E, acima de tudo, né, gente, farmacovigilância é segurança do uso de medicamentos, é segurança do paciente. E, no caso da pesquisa clínica, nós estamos falando de segurança do participante da pesquisa. Então, eu falo aqui, né, é fundamental, né, eventos como esse, essa série de webinar que vocês vão promover, e, claro, um curso que fale e promova e traga pessoas qualificadas para atuar nisso que é tão importante para o nosso mercado, né. E aí, depois, sim, aquilo tudo que a gente já conhece de farmacovigilância, que a gente ouve, pelo menos em alguma aula durante a faculdade, em algum momento, que também não é, assim, algo que a gente também aprenda ainda na formação na faculdade, que vai falar sobre o monitoramento no pós-comercialização. Ok, ali eu vou olhar os resultados de farmacovigilância. Então, eu não vou entrar em detalhes de como funciona, porque, ao longo desse evento, né, cada palestrante aqui vai trazer essas etapas, né, e como funciona a farmacovigilância como um todo que é muito semelhante. E ela, o que que ela é, a farmacovigilância? É uma ciência. A farmacovigilância, para começar, tem método, é uma ciência, e ela é reconhecida desde 2005, assim, ela trabalha a detecção, a avaliação e a compreensão dos eventos adversos. Então, quando a gente olha assim, normalmente, todo mundo foca nisso quando está lá no pós-comercialização. Mas a pesquisa clínica traz uma etapa muito importante que está nesse contexto aí, no contexto deste conceito, que é a prevenção de eventos adversos. Por que que eu estou falando isso? Inicialmente, no estudo, você vai pegar os eventos adversos que estão acontecendo, vai monitorar, né, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, existe, né, uma obrigatoriedade, o patrocinador notificar, notificar a Anvisa, notificar todo mundo, né, e aí, o CEP, CONEP, e o que que é importante nesse momento? Dizer que essas informações coletadas na pesquisa clínica é que vão subsidiar uma boa bula. É o que vai trazer uma segurança maior, esse gerenciamento dos riscos para prevenir eventos adversos na pós-comercialização. Então, são dados fundamentais para a gente seguir. E eu preciso trazer história aqui para falar sobre isso, né, por que que isso começou? Por que que a pesquisa clínica, né, em si, mas a farmacovigilância é tão importante dentro da pesquisa clínica? Esse é um caso que veio muito antes da talidomida, né, que foi em 1937, que mais de 100 pessoas morreram, especialmente crianças, porque utilizaram o elixir de sulfanilamida. À época, o químico responsável estava feliz da vida que tinha conseguido veicular, né, a sulfanilamida no dietileno glicol para poder oferecer para as crianças. Porém, o dietileno glicol era tóxico, né, e aí as crianças tiveram toxicidade renal e faleceram muito rapidamente. A gente teve há pouco tempo, né, com a cerveja, uma contaminação por dietileno glicol em Belo Horizonte e também tivemos danos gravíssimos, né. Então, esse contexto aí fez com que ele, inclusive, né, não se sentisse digno de continuar vivo, né, foi todo um... Mesmo naquela época, conseguiram trazer de volta, né, mais quase a totalidade dos litros, né, de elixir que foram comercializados, mas naquela época não tinha nenhuma forma e regras específicas para comercialização de produtos. E foi quando começou-se a discutir dentro da Organização Mundial da Saúde como fazer o controle, o controle de qualidade, o controle desses estudos, o controle da comercialização. Então, dentro de um seminário específico, isso foi discutido. E falei da cerveja, mas 70 anos depois, no Panamá e na Nigéria, nós tivemos de novo eventos adversos, né, com dietileno glicol. Então, é algo que tem que acontecer sempre. Por isso que a farmacovigilância tem que estar desde a pesquisa clínica até o último dia de comercialização do produto no mercado. Por quê? Porque as boas práticas de fabricação, elas existem, né, a gente tem regras para registro dos produtos, para monitoramento, mas nós temos que combinar com quem vai usar também, né. Então, também tem os pacientes utilizando os produtos e a gente precisa monitorar como estão esses perfis de uso dos produtos. A talidomida veio aí, quando a gente fala de farmacovigilância, todo mundo lembra do caso da talidomida, né, que foi o que trouxe mesmo a farmacovigilância tona e a necessidade de se implementar a farmacovigilância. Mas, o que a gente traz aqui, né, de importância para falar sobre pesquisa clínica é que a talidomida foi testada e ela foi testada em ratazanas grávidas. As ratazanas não tiveram nenhum problema. E foi aí que se começou a discutir a necessidade de também ter dados em humanos e de organizar esse processo de pesquisa para que nós tivéssemos informações de como é o comportamento dos produtos. E da mesma forma que nós não podemos, de uma maneira geral, imediatamente colocar grupos de risco como gestantes, desculpa, colocar grupos de risco como gestantes, idosos, crianças, logo em contato com um produto novo no mercado. Então, por isso que a gente tem essa gradação para a entrada de um produto no mercado, tem todas as regras de cometer de ética e também para a pesquisa clínica acontecer. Então, não faziam testes de segurança em fetos e nós tivemos a falcomelia, que é uma tragédia que aconteceu e muita gente ainda está vivo hoje que é resultado do uso desses medicamentos na gravidez. Então, no Seminário de Controle de Qualidade da OMS, em 1970, esse seminário discutiu, então, como deveriam ser feitos os registros de medicamentos, como iriam discutir como esse produto ia ser comercializado. Então, primeiro, que o registro é parte essencial e protege os consumidores. Então, começou a se discutir como fazer o registro de produtos e que o governo deve assegurar que todos os fabricantes apresentem os dados para que, então, esse registro seja concedido e aí o produto possa vir ao mercado. Então, ou seja, fundamental termos farmacovigilância trazendo essas informações ali da pesquisa clínica. Muita gente olha e diz, ah, os dados de farmacovigilância vão fazer os estudos serem interrompidos, não vamos fazer mais pesquisa, muita burocracia. Não, pelo contrário, quando a gente tem essas informações conseguimos fazer melhor o manejo do produto e até prevenir eventos adversos. Isso não necessariamente quer dizer interromper. É claro que pode acontecer de ser necessário interromper um estudo, de não seguir com o estudo, mas é muito melhor e mais responsável com a vida que isso aconteça nessa fase e não depois que já está no mercado sendo utilizado por milhões de pessoas. No Brasil, então, a gente teve a Lei 5991 em 1973 que traz, então, o controle sanitário do comércio. O que aconteceu naquele seminário da OMS? Olha, países signatários, vocês voltem para casa e façam o dever de vocês. Então, veio a Lei 5991 falando do controle do comércio dos produtos e trazendo os requisitos para registro, para notificação e depois foi alterado, obviamente, colocando isso para a Anvisa. Isso acontecia antes, né, no Ministério da Saúde e na Secretaria de Vigilância Sanitária. Com a criação da Anvisa em 99, então, passou a ser função da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E temos a Lei 6360 de 76 que fala sobre a vigilância sanitária, então, desses produtos. Fala sobre monitoramento, mas não claramente de farmacovigilância. Então, a farmacovigilância em si, ela acontecia dentro dessa Secretaria de Vigilância Sanitária, mas ela só passou a ser um local, né, uma, ter uma carinha, uma unidade que hoje é a gerência, mas era a unidade quando a Anvisa foi criada. Então, criou-se a unidade de farmacovigilância com a criação da Anvisa e o Brasil só passou a ser membro do Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos, Compsala, Monitoring Center, em 2001. Então, foi quando a gente passou a fazer parte oficialmente do Programa de Farmacovigilância Mundial. E nessa, na Lei 6360, traz também a necessidade de normas de vigilância sanitária. Então, já vai trazendo elementos de como é que esses produtos vão ser registrados, quais as regras que vão ter para pesquisa e tudo mais, e isso foi sendo construído ao longo do tempo. E, além disso, o registro. Eu gosto de mostrar isso porque está escrito em livro próprio, né? Hoje a gente tem o registro eletrônico, obviamente, ainda num sistema que precisa melhorar, que a gente sabe, né? Lá no Data Visa, mas já é eletrônico, né? E traz, então, essa documentação de tudo que aconteceu com esse produto para que ele chegasse até esse momento, né? E aí vem a RDC 9 de fevereiro de 2015 trazendo a necessidade de fazer farmacovigilância durante o processo de pesquisa clínica e diz o seguinte, que a notificação de eventos adversos é uma das formas de monitoramento da segurança que o patrocinador deve realizar. Então, é obrigatório que seja feita a farmacovigilância na pesquisa clínica no Brasil. E isso está, não só no Brasil, está em consonância com todos os outros países dentro do Manual de Boas Práticas Clínicas, né? Porque o Brasil participa do ICH, né? Que é um consórcio internacional de harmonização da regulação. então, o Brasil faz parte e com isso a gente tem atualizado muito as nossas legislações, né? E dentro do Guia de Boas Práticas nós temos, então, a necessidade que o investigador também garanta o atendimento para que essas pessoas, né? Participantes da pesquisa sejam atendidas no caso de necessidade por um evento adverso. Então, todas essas informações têm que estar muito bem registradas, documentadas e encaminhadas às instâncias, né? Então, que instâncias são essas? A partir da identificação de um evento adverso, o pesquisador identificando, ele deve manejar. Então, isso tem que ficar claro, né? Dentro da pesquisa clínica, ah, eu só vou documentar o evento adverso e pronto. Não, a gente vai cuidar da pessoa, a gente vai cuidar da vida que está ali participando da pesquisa. Ele vai receber o manejo, né? o tratamento que for necessário e tudo mais para esse evento adverso e ele deve comunicar. Comunicar a quem? Ao CEP, né? Que vai fazer a análise, vai apreciar a conduta desse investigador, vai fazer a análise deste risco, se esse risco é tolerável, se não é, né? E aí vai para a Conep, tá? E aí essa informação também é encaminhada para a Conep. E no caso ali do CEP, do investigador e do patrocinador, eles devem notificar, o patrocinador deve notificar a Anvisa também. Então, a notificação, eu sei que vai ser mostrada aqui no Vigimed, hoje, né? A notificação da pesquisa clínica também é feita no Vigimed. Então, vai ser encaminhada ao Vigimed na sequência. Então, a gente tem o encaminhamento para a parte ética, mas também para a vigilância sanitária, que aqueles produtos, então, só para falar dessa diferença na pesquisa clínica, né? Aqueles estudos clínicos, ensaios clínicos que estão sendo realizados para fins de registro de produto, eles devem ser registrados na Anvisa, né? Então, por isso, a Anvisa também acompanha o que está se passando com esses estudos que estão sendo desenvolvidos, certo? E aí, a pergunta é sempre, este risco que foi identificado, ele é negligenciável, ele é tolerável ou ele é intolerável? Então, isso é sempre para preservar as vidas, né? Sempre esse é o foco da farmacogilância. A farmacogilância tem o foco da segurança, né? Do paciente, da segurança da população. E aí, todas essas informações, uma vez o produto, então, passando por todas essas fases e chegando ao mercado, elas vêm para a bula, né? Aí, as pessoas falam, eu não vou nem ler bula, né? Porque tem tudo ali e tem que ter, porque é a comunicação oficial do risco, é o documento oficial do produto, né? Então, essa, a bula traz todas essas informações e hoje a gente tem bula para paciente, bula para os profissionais, né? Com a linguagem diferente, mas as informações da farmacogilância, o gerenciamento de riscos, ele está aí, né? na bula. A bula é para isso, a bula é para comunicar oficialmente à população os riscos daquele produto. E, claro, os seus benefícios, mas dizendo como? Gerenciando o risco de como é que ele vai utilizar, quais são as posologias, como é a contraindicação, né? Então, essas informações são fundamentais para que a gente possa fazer o bom uso daquele produto e prevenir evento adverso voltando lá no conceito que a OMS traz da farmacogilância. A farmacogilância não é burocrática e não deve ser. A farmacogilância é clínica. A farmacogilância é cuidado, né? É segurança do paciente. E com isso eu agradeço, né? Já deu o meu tempo, acho que eu cravei aqui os 20 minutos, né, Thalita? Muito obrigada, ficou à disposição para as perguntas. Obrigada, Elaine, pela palestra. Pessoal, eu sou a Carla, sou analista de farmacogilância na plataforma de pesquisa da Clínica da Fiocruz e agora a gente vai passar para o período das perguntas e respostas. A gente tem uma pergunta aqui que foi feita, Elaine, o Rafael Brás de Almeida que fez a pergunta e eu vou ler aqui para você. Referente à farmacogilância das vacinas de COVID-19, como você avalia a situação estaria sendo negligenciada? Muitos relatos e estudos estão sendo publicados mostrando efeitos adversos e doenças sendo associadas à vacina. Muito obrigada. Agradeço pela pergunta. Eu estive na Anvisa justamente na fase de análise das principais vacinas, né, na gerência de farmacogilância, na análise e na aprovação dessas vacinas. Rafael, o que eu posso te dizer é que publicar qualquer um publica, tá? Inclusive em revistas que não são revisadas por pares. Então, é muito importante que vocês, que a gente, todos nós, avaliemos a qualidade dessa publicação, a qualidade do estudo que está sendo utilizado, as intenções dos autores e dos editores das revistas nas quais eles estão sendo publicados. Então, o que eu posso dizer para você é que há uma seriedade enorme no monitoramento das vacinas COVID-19. Houve um acompanhamento, inclusive, se o acompanhamento, por exemplo, normalmente dos produtos era de seis em seis meses, eram de dois em dois anos para envio dos relatórios de RPBR, que a gente chama que é relatório periódico de avaliação, benefício e risco, nós encurtamos quando o produto era um produto com autorização de uso emergencial, a vacina tinha autorização de uso emergencial, era trimestral esse envio, com envio diário de notificações, tanto pelo fabricante quanto por qualquer usuário dos produtos, e quando era o produto já registrado de seis em seis meses e ainda continua. Então, as vacinas para COVID-19 continuam com um olhar especial, foram feitas, inclusive, nós reiniciamos em 2021 e 2022 as monitoramentos, as fiscalizações de farmacovigilância dentro das instituições e começamos também pelos fabricantes das vacinas. Então, não há negligência alguma, inclusive, era prioridade pela equipe da DFGFARM, eu não posso mais falar pela gerência de farmacovigilância, mas sempre foi prioridade avaliar os eventos adversos relacionados a vacinas. Então, temos que tomar muito cuidado, sabe, Rafael, com esse tipo de afirmação, quando a gente olha para esses dados e fala assim, olha, está saindo resultado de estudo. a gente precisa olhar com muita cautela o que é de fato que foi investigado, como o desenho foi feito, porque existem estudos para vacinas sendo feitos, desenhados, de forma a obter o resultado que eles querem para poder polemizar. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é pesquisa, desculpa eu me delongar nesse assunto, mas é que isso mexe com o meu coração. E é importante porque a pesquisa ela deve ser muito bem desenhada para evitar vieses desse tipo. Muito obrigada, doutora Elaine, foi muito clara na resposta e surgiram mais algumas perguntas aqui, uma delas é o usuário anônimo, não tenho o nome, mas com relação ao mercado de trabalho, há oportunidade de trabalho home-based? Há oportunidade. Há oportunidade de trabalho sim, das mais diversas formas, inclusive a partir de outros países. O que é importante é que tem que ter responsável por farmacovigilância aqui no país, isso é uma obrigatoriedade na RDC 406 de 2020, mas é possível sim. Tá certo, muito obrigada então novamente, doutora Elaine, não temos mais perguntas e agora eu vou passar para a próxima apresentação. Eu que agradeço. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.